Música Yeah! Família, estamos aqui novamente Tags Belém a fim de ano chegando E com os convidados Aqui, mano, especialmente De Pirituba City Fala tu, irmão! Salve, tio Bob Como é que você tá? Tá maluco? E aí, meu mano? E aí, rapaziada Como é que vocês estão naquele modelo Que o Bob Zulusana, a voz Pirituba tá na casa Vocês sabem disso E é isso, família, estamos aí para mais um Viver a Tags e estou surpreso Muito obrigado pelo convite, tio Bob Pô, cara! Extremamente surpreso Com isso e, porra, mano Que bagulho foda, meu amor! Está surpreso por quê? Zulusão tem um feito especial Aqui no Tags Ele foi o MC Que menos batalhou na BDA E já conseguiu um programa aqui Com ele de tema, velho! Caralho! 5 BDAs desse ano, certo? 5 BDAs Bota em cinco vezes e das cinco vezes em duas Cara! Isso é um feito muito especial, velho! E com certeza, mano! Um dos maiores destaques de 2019 Ele que surgiu aí no segundo semestre do ano E, velho! Chegou como? Conheci esse cara No BDA Hip Hop Tour, os caras falaram assim, mano, tem um segurança que faz rima aí, velho. Vamos contratar ele aí pra parada? Falei, ah, vamos, mano. Tipo, pá, né? Nem sabia o que que era, mano. Tipo, pá, vai que eu trouxe um negócio assim, velho. Falei, tá, porra. E aí, né? Você faz verba aí, mano? Faço, velho. Você batalha? Batalho, mano. Falei, eu batalho na BDA. Demorou. Parça, demorou umas duas semanas pra você ir lá, né? Foi, duas, três semanas. Aí ele colou depois, eu lembrei dele. Falei, você lá, o segurança? Ele, é, mano. Esse é o Zuluzão, mano. Personalidade única, mano. Parabéns aí pela trajetória, velho. Pra nós, com certeza. E eu agradeço de coração por estar participando disso aqui. Se não fosse vocês aí, nada disso aí aconteceria. A gente não tá lenta, mas não é com vocês. Não, é com vocês, tá ligado? Pô, foram uma parte de entrada também. A história que se iniciou em Pirituba, depois teve uma passagem pelo Vila, teve uma passagem pelo Terminal. Hoje a gente tá aqui, a gente tá em todos os cantos e o próprio vive. Pirituba tá na casa. É, moleque. Cinco melhores rimas do Zuluzão da BDA, especialmente pra vocês aí. E vamos que vamos. Uh! Quinta posição. Zuluzão versus FLP, meus amigos. É, galera. É um TMC muito agressivo, a FLP. É uma das ideias fortíssimas, mano. E você também tem que bater de frente, né? Deuologia, né, mano? Ah, tem que bater, parceiro. Porque o bagulho é o seguinte, o FLP, mano, ele é o real quebrado igual eu, tá ligado? E é um moleque que eu vou falar pra você. Mano, transparência pura, realidade. Gosto muito de batalhar com ele. Por quê? Porque é sempre uma agressividade, tá ligado? Batendo de frente com a ideia, tá ligado? Batendo de frente com respeito e tal. Então o papo sempre vai ser um papo de quebrada, um papo bem ácido mesmo dos problemas que nós passamos no dia a dia, tá ligado? Isso é louco, tio. E sempre, tipo, tentando aí bater os argumentos e tal. Às vezes vem uma gastação, vem uma piada, mas sempre rebatendo da melhor forma possível. Fortíssimo. Obrigado, muito forte, mano. Olha a pancadaria aí de rima, familiar. Você vira um beat no limite, sabe que eu já vou batendo. Fazendo rima, você sabe que você não tá argumentando. Irmão, fazendo rima, você não tá desenvolvendo. Por isso que no caixão eu vou te encaixando. Melhor você parar e você raciocinar. Você sabe que agora você nunca se esqueça. Eu já falei e vou repetir. Porque você veio com uma toca truda menor que sua cabeça. Fô, entende do jeito que eu faço o cabaço. Você sabe que no trap você não encaixa. Fazendo rima com mais disciplina. Você sabe que agora truda você sempre vai virar fumaça. E aí, Jô Jô. Olha o Samadour. Pirituba tá na casa, certo? E aí? E aí? E aí? Aquele grito veio assim, veio assim. Escuta o papo do Zulu. Ei, Bolsonaro. Vai acabar com o Zulu. Escuta o papo do Zulu. Ei, Bolsonaro. Vai acabar com o Zulu. Go, 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 go. Vai ao oeste, cara. Aí. Então. Tá ligado, né? Monstro FLP. Pra mim você vai perder. Na verdade, seu freestyle é o lixo. Você sai perdido. Eu tô achando que essas cortes eu venho lá da Deep Web. Tá se sentindo bandido. O que você tá sentindo? O que você tá meudado na minha cabeça? Na verdade, você sabe, não desenvolve. Eu tiro essa porra dessa boca. E aí você vai ver que não tem mais ponta laranja na Airsoft. Eu tiro essa porra da Airsoft. Eu tiro essa porra da Airsoft. Eu tiro essa porra da Airsoft. Você tem um grito de pirita, tá? Eu sou. É só que te atirem, eu não assalto sua casa. Porque pra policia, isso é só um argumento. Eu venho muito estranho. Os caras falam o tamanho. Nossa. O Zulu Zão é mó monstrão. Mas o tiro é letrado improvisado. Por isso tem difícil. Então presta atenção. Pra mim você é um lixo. Você é um bicho. Você é um cabaço. Pra mim você nunca passa. Você tá achando que pra aqui você é melhor? Desculpa, você vai voltar mais cedo pra sua casa. Afemaria, velho. O Squirtle era meu pokémon preferido, velho. Mano, rapaz. Eu nunca nem gostei de pokémon, tá ligado? Não quero nem passar. Só lembrei por causa que tinha a gangue do Squirtle. Mas vai acertar no Guil. É, vai acertar no Guil azul que gosta. Mas essa Airsoft aí, parça. Foi, mano. Essa foi a melhor punch de todas. Por que, mano? Eu pensei assim, tipo... Quando a gente pega uma situação numa pistola Airsoft, ela simplesmente é uma pistola que tem uma ponta laranja pra diferenciar de uma original. Só que o que acontece? Quando você tira a ponta dela, ela continua sendo uma pistola que dá o mesmo tiro de uma pistola pra matar, tá ligado? E tipo, a minha função não é matar. É utilizar a metáfora da palavra, tá ligado? Arrancando a ponta laranja da Airsoft, parecendo uma arma original que te mata como se fosse um tiro mesmo, mas na verdade é simplesmente um tiro letrado, um tiro de improvisação, tá ligado? Caralho, velho. Tipo, eu pensei nessa punchline com essa situação, tá ligado? Dissecando com os ilusão. Tipo, isso é, mano. Eu pensei nessa parada porque é aquele negócio, mano. Tipo, eu não sou uma arma que vai matar, de fato. Eu sou uma arma que, tipo, vai salvar uma vida, mas eu, na verdade, tô, tipo, matando, mas matando com letras, tá ligado? Com certeza, velho. Matando com letras, tá ligado? Que visão, tio. Gostei demais, né? Pô, amigo. É, essa é a sua quinta posição, galera. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos ver, vamos ver o que tem aí por aí. Quarta posição. Zuluzão versus Yongui, meu amigo. Esses embates aí que você teve na BDA são com moleques aí que, pô, mano, tem uma carga de conhecimento muito grande, tá ligado, né? O Yongui pra mim é o irmão, tá ligado? Meninão de lá, direto. Se não me engano, eu acho que ele é de lá, dos lados do ABC, por ali, tá ligado? E ele é um parceiraço, mano. Salve o batalha da Matrix, salve o batalha do Carrefa, tá ligado? Bolo de pote do Yongui. Bolo de pote do Yongui também, família. Compre na BDA. Não esqueça de comprar o bolo de pote do Yongui, que é maravilhoso. Tô devendo comprar uns cinco dele já, mas calma. Quando o pai chegar também vai ser um problema. Mas você falou de sutil, então você tá ligado, meu truta, que agora eu vou fazer a minha ginga. É, no caso é sutil, mantenha os amigos perto, sim, e os inimigos mais ainda. Então isso que eu digo, você tem que entender o que é tática de guerra do meu improvisado. É, eu tô fazendo tudo, tô rogando do seu bolo de pote pra não deixar você negado. É, então você não vai ficar ligado nessa cena, porque você sabe que eu vou fechando sem dor. No caso eu desligo o seu talento, porque o maqui na minha mão é só um disjuntor. Então, agora você me entende, você fala que quer a bandeira da paz. Só que na verdade eu sei que tem muita gente morrendo, então bandeira de paz. Eu quero bem mais. Só que na verdade você não se entrega, enquanto a gente só desenvolve. Levanta a mão pro alto, porque o tiro tá vendado. Só que quando a mão pro alto, o tiro já não desenvolve. Ataque, mano. Tá ligado? Isso foi um ataque, velho. Foi tipo, é porque é assim, mano. Tipo, eu ouviu falando do Sun Tzu, tá ligado? E no livro dele ele explica basicamente, mano, que você tem que manter os seus amigos perto. E você tem que estar sempre um passo à frente dos seus inimigos. Então você tem que manter eles mais perto ainda de você. Pra você saber qual vai ser o próximo movimento dele, tá ligado? Então, tipo, você ter os seus amigos perto é importante. Mas você, tipo, tá perto pra saber o que seus inimigos vão fazer pra você é mais importante ainda, tá ligado? E eu acredito que isso é muito importante, tá ligado? Então, tipo, é uma parada, mano. Tipo, eu acredito muito nisso, mano. Tipo, você é necessário, tá ligado? Você é louco, tio. Visão, mano. Total, mano. Porque se você não sabe o que seu inimigo pode trazer pra você, mano, é isso na savana, tá ligado? Se você não souber o que seu inimigo pode trazer pra você, você vai se defender dele como? Visão, tio. Visão. Visão. Então, quem não gosta de mim, chega mais pertinho, tá ligado? Pode ir mais pertinho de mim. Vem cá, eu encosto aqui. Vamos que vamos! Terceira posição, vem quentinha, vem quentinha. Chama, chama, chama. Naui versus Ruluzão, cara. Ah, esse dia foi em vibe também, porque o Naui trouxe uma vibe sem estrela. Nossa, você é louco, mano. São MCs que eu respeito muito, tá ligado? Gosto muito do Naui, tipo, se tornou um grande parceirão, tá ligado? Da gente trocar ideia. Inclusive, nesse dia da BDA, foi a primeira vez que pude trocar uma ideia com ele, a gente ainda voltou embora do trem, tá ligado? Não é que ele é iluminado, né? Meu, iluminado, sabe? Sabe na uiseira. Sabe na uiseira. Sabe na uiseira, satisfação do TF na cena sempre. Mano, eu gosto muito dele, tipo, é o máximo respeito, tá ligado? São MCs que eu costumo chamar de professor, tá ligado? Pô, com certeza. Professores, mano, são professores. E continuando anual, né, mano? Vamos lá, velho. Vamos ver o que virou aqui nessa batalha. Você falou de hemodiálise no primeiro você é o pior. Troca de sangue comigo pra ver se você rima melhor. Não, 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 não. Você não fecha, tá distante. Não troco de sangue com você porque eu não quero ficar com câncer. Do rap, por isso que você é o lixo. Você falou da minha cabeça grande, então pode pá. Camisinha na cabeça, errada, rapá. Você tá querendo, eu disse que essa daqui é pra completar. E você tá querendo dizer que isso daqui é grande. Enquanto você desnante, pra mim você é o lixo. Tá achando que é o melhor e não é o bicho. Então você me desculpa, você até falou da bola 8. Só que você tá ligado que eu fecho na labuta. Eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo tudo. Então quebra sua cabeça só com a mesa de sinuca. O papo e o taco dessa porra eu vou enfiar no meio do seu c... Salve, 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 salve. Tá maluco, tio? Você é louro, José? Você conhece o Maranhão de Mauá? Conheço, sim. Pô, meu mano, você tava falando de sinuca, eu achei que você ia citar ele. Ah, então, mano, tipo, eu não associei muito bem na hora, tá ligado? Ele deu o bagulho de bola 8. É porque na hora de passar, tipo, mano, eu não sou pedeiraça, fome. Eu não gosto de não rir com esses bagulhos. Mas é muito da hora, cara. É engraçado pra caramba, mas eu não rimo muito com isso, tá ligado? E, tipo, na hora que ele chamou nesse bagulho, que ele viu o negócio da camisinha, porque, mano, ele falou pra mim que eu estava com uma camisinha na cabeça errada. E, mano, olha o tamanho desse crânio. Meu Deus! Se eles estavam com a camisinha na cabeça errada, enfim, né? Que bosta, mas que lixo. Mas aí, tipo, eu tive que mandar um bagulhinho aí dessa rima, tá ligado? E aí foi o que eu lembrei. O bagulho de remodiálise é aquela, né, mano? Você tem que trocar de sangue, tá ligado? Sempre ali, entendeu? Dá uma filtrada no seu sangue. Então, tipo, mano, troca de sangue comigo pra ver se é uma rima melhor. Nossa, essa parte faz sangue extra bem. E, tipo, foi aquela, não troca de sangue com você porque eu não quero ficar com câncer. Mas não câncer da doença, mas eu quero ficar com câncer do rap, tá ligado? Como se ele fosse, tipo, o câncer se propagando. Como se ele fosse a coisa ruim. Claro que ele não é. Mas na hora da batalha, não tem que ter tanta paixão. É tipo isso, tá ligado? É tipo isso. Mano, o Zulzão é sinistro, velho, que figura, né? É nóis, cara. É nóis, cara, isso é louco que eu tô feliz pra caramba, mano. Que porra, mano. É nóis, cara. E, cara, velho, você viu que o cara fez batalhas épicas, tipo, em pouco tempo, mano. Em cinco edições, ele conseguiu tags, mano. Daqui, velho, foi o único MC que conseguiu isso até hoje, velho. Você é louco, mano. Tem MC que tem que ser campeão umas dez vezes aí pra conseguir uma mãe, mano. Então, mano, não tá ligado, parça. É, mano, é louco. Vamos pra segunda posição, velho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Segunda posição! Zulzão versus Salvador. Esse dia, velho, o bicho pegou fogo. Salvador ficou bravo. Esse dia foi, ó. Caralho, mano. Zulzão encardido, velho, bicho é foda, velho, velho. Porra. Tipo. Esse dia foi, foi pancadaria de verdade, mano. Esse dia foi. Meu Deus do céu, velho. Esse dia, mano. Pra conseguir chegar lá, né, mano. Pelo amor de Deus, o Salvador é um monstro, mano. Vou dizer o quê, mano. Monstro sagrado, velho. Sagrado, sagrado. A gente já fez cada batalha aqui, mano. Você e o Salvador, mano, foram os MCs, tipo, de mais destaque, assim, tipo, junto com a Polo também, que representou São Paulo, velho, velho. Pelo amor de Deus. O que ele fez no longo desse ano aí, a caminhada dele, a caminhada do Salvador. É o Mike também, né, com o Interestadual. Chegou pesado, gravando a música também. Com o Interestadual, o Filho também, pesadíssimo. Isso é louco. Tá ligado? A Dominique também chegou pesadíssima esse ano, tá ligado? Vários MCs aí, velho. E, galera, não é por nada não, mas já dando um spoilerzinho, vai rolar. Melhores do ano aí. Uma votação, certo? Informação explicitamente exclusiva aqui pra vocês. É segredo, né? Mas se quiser contar, velho. O Interestadual também. E o Interestadual tá aí também, viu? Sim. 2020 é nóis. Mas a votação dos melhores do ano vai ser ainda esse ano. Fiquem por dentro. O site da Batalha da Aldeia tá ficando pronto pra vocês. E, mano, vai rolar uma interação sinistra lá. E, Zulusão, posso te dizer, mano? Você pode estar lá entre os melhores do ano, viu, amigo? Será que eu posso estar lá entre os melhores do ano? Será? 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 A pergunta que fica é... Eu estaria entre os melhores do ano? Você me sinto. Dia statão de quebrada, mas você nem viu! Soltar o beat, já vai me comparar até curtir o filme! Aaaaaaaaaaaaam! Aaaaaaaaaaaaam! Aaaaaaaaaaaam! Ouuuuhuuuuh! Aaaaaaaaam! Você aquilo é um jazz e da roda cê tá correndo. Aaaaaaaam! Aaaaaaaam! Aaaaaaam! Aaaaaaaaam! E você não é um maluco no pedaço, não vai andar no táxi de Belém na Filadélfia. E o que eu te digo é um salto, só um medo. Então você aqui com certeza vai demonstrar. Todo seu talento, eu sei que você tá se afogando. Mas nesse mar de monstros, o suluzão que tá dominando. Então presta atenção, vou fazendo a proposta. Pode ficar aí com essa sua cara de besta. Só que eu sou o MC que veio muito de verdade. Pra poder fazer minha rima e jogar minhas peças na mesa. Ataque, família! Mano, esse foi o ataque do segundo round, tá ligado? Porque no primeiro, tipo, quando eu fui tentar responder, não desenrolei muito bem, tá ligado? Não desenrolei bem, ele ganhou o primeiro round. Aí, tipo, eu consegui levar essa batalha, tá ligado? Pro terceiro, nesse ataque. E, mano, tipo, eu chamei no tio Phil ali, o beat, mano. E ajudou com certeza, veio o que veio na vibe. Aí eu falo do blog da tia Vivian, tá ligado? Que ela falou um bolão pro tio Phil. Porque, tipo, o tio Phil não queria brigar o rio na casa dele, tá ligado? E ele brigou porque a tia Vivian falou um monte, tá ligado? Pra ele. E aí, tipo, eu só falei que ele não era o maluco no pedaço, que ele nunca ia andar num táxi de Bel Air na Filadélfia, tá ligado? Tipo, que ele não ia, tipo, conseguir fazer isso. Só pra quem gosta dessa série, né? Só pra quem gosta das melhores séries que eu já assisti na minha vida, tá ligado? Isso é louco, né? A adolescência inteira, né? Dá até vontade de chorar quando eu lembro do Will apagar naquela luz naquela sala vazia, tá ligado? Nossa, você vai ficar... Dá vontade de chorar. É, o último episódio, né, mano? Dá, e, tipo, o pessoal tá falando que talvez ia voltar, não sei, espero que volte. Tem sua vontade no modo da hora? É, tava um coentando, né? Mas tá todo mundo vivo ainda? É, tipo, infelizmente, só quem morreu foi o James Avery, né, que fazia o tio Phil. Ah, ele morreu, né, velho? Ele morreu, infelizmente, tá ligado? E, mas qualquer coisa, quiser contratar eu também, velho, tá ligado? É isso aí, Phil. Contrata aí, sabe, fala inglês? Nós aprende aí, velho. Ah, eu não sei. Eu sou qualquer coisa. What the fuck you, man? Eu tô aqui, xí, tá bom, cí, jí, niga. I'm close, I got a gun. I got a gun, I got a gun, I got a gun. É só você aprender a posição? Chegamos como? No momento clímax do Tags BDA. E a galera, galera, gosta de pessoas que conversam com a câmera. Explica o porquê da rima. Então, velho, tá muito desenvolvido o programa de hoje, que eu não precisei nem ficar perguntando, tá ligado? Ah, então. É muito bom isso, tá ligado? Conta a história, a pessoa gosta de conhecer mais o outro lado da pessoa. Sim, com certeza. Então, velho, o Tags BDA é isso, mano. A gente traz as pessoas aqui pra elas realmente contar um pouco da sua vida, o porquê que elas soltaram aquela rima no momento. E é isso, mano. As ilusões são desenvolvidas, hein, mano? Ah, então é bom. Ainda vai a gente chama você pra 2020, fazer uns quadros aí. Vixe, você vai ver em 2020. Ô, tio God. Bora? Chama a nós até porque eu sei que a BDA está viva e eu estou aqui. Então, vocês já sabem o que devem fazer. Lembrando até um grande amigo meu, Kratos. Garoto, vim até aqui. Família, só quem quer ver o Zuluzão aqui num quadro especial, apresentando, fazendo conteúdo pra vocês, mano. Comenta aí, família. De verdade, né? Comenta de verdade. Deixa o like, mano. Dá um salve. Desenrolado, tio. Desenrolado, velho. Primeira posição. Vamos lá. Ah, tinha que ser, cara. Não podia, né? Não podia. Não podia ser o outro. Eu já sabia, né, cara? Ah, mano. Ah, até vem sem graça falar pra galera que tinha que fazer aquilo. Aê! Fala, mas é isso, né, família? Essa daí virou a lenda. Que dia, mano. Vai estar na história do freestyle aí, velho. Que dia. O resto da vida. Que dia. Eu nem posso ver muito isso aí porque eu juro que se dá uma volta de chorar já, mano. Eu não sei como é emocionado. Você parece a luzão, né, pai? Você parece a luzão. Ah, eu sou. Eu sou esse monstro bruto gigantesco de 1,96m, mas com um coração, mano, tá ligado? É tipo gigante também, mas, mano, tá ligado? É bolinha, mano. Coração peludo parecendo um budo, tá ligado? Bonitinho. Tem um jame, meu mano, um chacal, né? Um churral, um churral. Tá ligado? Tá ligado? Cara, 90, velho. Uma lenda aí, velho. Uma lenda, meu amor. Finalista aí do nacional. Mais um churral. Charlin brilhou, charlin brilhou. Porra, cara. Vamos ver aí, ó, esse feito aí também. Aê, tá tranquilão? Cê sabe que pra mim é uma ironia. 90 vai chegando fazendo uma poesia. Porque eu faço todo dia. Fumar pedra filosofal não faz você ter a filosofia. Não preciso da filosofia, porque nós tamo na batalha social. Só quero a sociologia. Então a gente vai de tuas vias. Aonde você bate, não corre a reveria. Essa é a verdade. Sociologia a gente faz com comunicação. Humanidade. Irmão, salivado que é vacilão. Cê estuda a sociedade, mas dá um abraço, irmão. Como que eu não abraço o irmão? Chego no free. Cê tá carente? Costa, cara. Pode dar um abraço aí. Tá ligado, irmão. Tá de futebol, tá tranquilo. Quem tá rimando é o Júliozão. Quem tá rimando é o Júliozão. Só que para a minha... O Júliozão é o Júliozão. O Júliozão é o Júliozão. O Júliozão é vacilão. Que nem a poesia da mina. É pra salvar da depressão. A poesia dela é pra salvar da depressão. Enquanto eu coço os pulso, eu faço improvisação. Só que eu tô cortando, lembrando dos meus irmãos. E toda vez que eu faço, sai sangue do coração. Sai sangue do coração. Agora se repara. A lume é violenta e sai sangue da sua cara. Todo mundo é carente. Pra mim você é à toa. Só que sua carência é carência de rima boa. Carência de rima boa tá suave, né, irmão? Então isso é carência. Você sabe que é informação. Na verdade não é carência, mas eu fecho com a minha alma. Carência tá isso tudo, mas não vai ser das palavras. E aí eu já não tava nem conseguindo mais pensar em nada. Quando você dá um patalho, você dá vontade de jogar o microfone e chufla. Foda-se e ganha essa porra aí. Na hora, tipo, foi um negócio tão louco. Porque se você ver pelo vídeo, tipo assim, na hora que ele fala, você estuda a sociedade. Tipo, eu tava preparando, tentando pensar em alguma coisa. Na hora que ele falou, você estuda a sociedade, mas não abraça o irmão. Então, eu tô olhando e você vê que eu faço assim, ó. Como que eu não abraço o irmão e chego no frio? Aí, tipo, eu já... Você tá carente? Você tá carente? Aí, mano, aí já... Caralho! Aí, foi... Isso é espontaneidade, é puro improviso, tá ligado? Porque foi a última frase que ele falou. Ele falou do abraço na última. Aí você já tava com outro gancho, esse irmão. Pera aí, velho. Que? E foi uma parada que, tipo, mano, eu... Eu só pensei assim na hora e bom. E eu juro que eu não sabia que ia dar, tipo, essa, sabe? Essa, sabe? Esse batalho de todos, esses gritos todos que ia contagiar e tal. A imposição de voz, mano. A voz do Zulzão é marcante, velho. A presença dele, né, mano? Lá na batalha, assim, já pá, mano. E, mano, aí a potência de rima, mano. Tá ligado? Isso daí, mano, a gente me deu qualquer MC, parça. E aquela parada também, né, Bob? Tipo, eu, gigantão, agressivão... Não, a gente vai fazer piada? Se fizer piada, já era. As pessoas sempre vão pensar que eu vou mandar uma rima que vai ser aquela rima agressiva que vai soar como um murro na cara. Tipo, quando você dá um abraço numa pessoa, tipo, ou quando eu, principalmente, sabe, biotipo físico e tudo, você dá um abraço numa pessoa, você quebra totalmente aquele paradigma que a pessoa é afinçada à sua rima e a pessoa, não é possível que ele fez isso. Tá ligado? É uma parada muito, muito doida, mano. E eu acho muito da hora, tá ligado? E é um carisma, tipo, que eu, graças a Deus, consigo ter, tá ligado? É, tipo, conseguir ir pra cima aí, desenvolver em tal, mano. De verdade. É isso aí, mano. Tem bônus? É honroso. Vai ter bônus, moleque! Como assim, que fita essa? Tem que ser honrosa. Buscou fora da BDA? É. Como assim? É, é, é... É o momento seu fora da BDA. É o momento seu fora da BDA, cara. Como assim, mano? Fica vendo. Vamos ver, galera. Os ilusões... É aí. Eu não sabia, eu não sabia disso, hein? É pra você, vamos ver. Eu não sabia disso. Você já sabia? Eu não sabia disso. O que é isso? É uma menção honrosa pra você, mano. Ô, sério, ô, queimou, mano. Thiago Ventura, você emociona com o Vitória, desilusão. Nossa, é só o São Tiago. Que da hora, mano. Ô, vai fazer chorar que é foda, hein, família? Caraca, mano. Caralho, mano. É esse, dobro, ó. É de verdade, mano. Thiago Ventura, mano. Ele já curte batalha há mais de 10 anos. Ele é amigo do Emicida, da época que o Emicida começou lá atrás. E, cara, ele parou de assistir, né, mano? A vida é corrida. E ele voltou agora, mano. Gostado de batalha mais do que nunca. Tá acompanhando todas as batalhas de São Paulo. Já foi atrás de vários Emicis pra falar de coração com os Emicis. E eu uso o ilusão dos preferidos dele aí, cara. Isso é louco, mano. Ventura, pra mim, é... Sabe, tipo, ele conseguiu fazer uma coisa que, sabe, eu jamais esperava isso. Sabe, é... E, assim, uma coisa que eu sempre deixo claro, mano. Quem apresentou os trampos do Ventura pra mim foi minha mãe, tá ligado? Minha mãe é muito, mas minha mãe é muito, 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 muito fã dele, tá ligado? E, tipo, ela que apresentou os trampos dele, tipo, há uns 2 anos, 3 anos e meio atrás pra mim. E tá, e falou, sabe, meu, Alves, vem isso aqui, assiste isso aqui e tal. E eu falei assim, pô, cara, legal, pô, sabe, engraçado e tudo mais. E, tipo, hoje, eu poder fazer parte de tudo isso. Ver pessoas que eu vi, olha, no YouTube, conversando comigo, ser amigo dessas pessoas. E, pô, Ventura, mano, eu só tenho a agradecer, mano. Você não sabe o quanto eu estou louco pra dar um abraço em você, mano. De verdade, falando sério, mano, sabe, você não sabe o respeito, a gratidão que eu tenho por você, mano. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa aqui do Sérgio. Cara, você vai ver em 2020 o que vai acontecer, mano. Tiago Ventura, irmão, tá no Japão, boa turnê aí pra você, cara. É o Brasil em todos os cantos do mundo, parabéns pelo trabalho, velho. Sim, mano. No Netflix também, velho, o cara tá lá, velho. Cara, você nos representa demais, mano, é quem vem de baixo, mano. Isso daí pra nós é muita honra, velho. E, cara, eu tenho a admiração dessas pessoas, acompanhando o nosso trabalho, elogiando, velho. É muito gratificante. E quem que é meu Tiago Ventura aqui no Tex BDA, familiar? Ô, família. Comenta aí, mano. Todo mundo lá enchendo o saco dele também no Instagram, mano. E vamos pra cima. Gente, ilusão, eu e meu parceiro Tigas vamos fazer uma homenagem pra sua mãe. É isso. Na ouvida na Rosana. Amigos, amigos, negócios à parte. Com licença, roubar o teco da tua arte. Tiago Ventura na voz, mandando um salve pra nós. É isso mesmo. Salve, dona Rosana, mãe dos ilusão. O play que deu no áudio tocou no meu coração. Caralho. O que agora posso falar? Toda vez que eu ouvir, porra, vou me emocionar. Sabe por quê? Porque eu sou de quebrada alterando o choro do nosso povo. Para que a galhada das piadas são barras. Alegria no gatilho, foi o que eu senti. Assistindo do seu filho vencer. E ver ele chorando no pódio. Vai dar esperança para quem só sente ódio. Vou chegando, rimando, mostrando minha gratidão. Parabéns por dar um filho. Tanta educação. Parabéns. Parabéns para a senhora. Vou fechando a rima agora para ir embora e pra vazar. Eu vou te imitar na moral, vou te imitar na moral, vou te imitar na moral. É beijos, Vinícius. Que legal. É beijos, Vinícius. O Tiago Ventura. Que legal. Aí, dona Rosana, seu filho venceu na humildade. Quem diz que legal sou eu. Salve, Zuluzão. Caraca. Vou dar palmas no moedas. Você é demais, irmão. Que legal. Parabéns por tudo aí, mano. Isso é louco, mano. Deus abençoe aí, velho. Amei, mano. 2019 fechando com chave de ouro, mano. Isso é louco. Esse ano, para mim, foi um ano de muita conquista, tá ligado? Foi um ano, sabe, muito conturbado, de muita loucura, de muitas pessoas que se afastaram, de muitas pessoas que quiseram ficar, de muitas pessoas novas. Eu só tenho a agradecer a todo esse trabalho, tá ligado? Vi a vocês só pelo YouTube, tá ligado? Hoje em dia, poder estar do lado de vocês, para mim, é uma coisa tão significante, uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão linda. Sabe? Eu só consigo me emocionar, ficar feliz. A internet, ela distancia as pessoas, mas ao mesmo tempo ela aproxima, tá ligado? Isso depende da sua intenção mesmo, de usar elas, tá ligado? Obrigado. Agradeço a Tiago, minha mãe, sempre por tudo, tá ligado? Deus sempre foi presente na minha vida. Mineiro, obrigado por tudo, irmão, que você representou em nossas vidas. Que sua alma sempre esteja no caminho da luz. E o Tags BDA finaliza aqui com uma poesia sua, irmão. Que você esteja sempre vivo em nossos corações e esteja marcado na história do freestyle e do rap nacional, irmão. Então, com você sempre, brother. Minha mente é o meu lar e hoje eu me encontro perdido. Em meio a tanto ser humano, já não me sinto mais vivo. Me perco pelos asfaltos, me encontro sempre dentro de um livro. Mas acabo sentado no banco de uma praça, ouvindo histórias de um bandido. Trilhei caminhos que me trouxeram feridas e percebi que a prova mais difícil, hoje é denominada de vida. Pois o mundo é moralista e totalmente fora de ética, onde beleza se valoriza, mas o real caráter se despreza. Pois não importa o que nós temos a oferecer e o que realmente importa. Só ouro e poder? Afinal, é palhaçada, né? Nós temos que reparar que meninas de 14 anos, violentadas, já começam a engravidar. E pra mim é osso. Cada palavra que escorre do meu rosto, que perfura minha alma, mas machuca o nosso corpo. Afinal, leve, releve e nunca o menospreze, pois o ódio de um homem fazem coisas que buram todas as teses. Mas o mundo nunca girou em torno de um só. Afinal, nem Superman foi homem pra conseguir viver só. São Paulo, salva de pedra, é claro misturada com um pouco de concreto. Onde diálogos são poucos, mas olhares são perversos. Pois olhares fazem nós obstruirmos sonhos de crianças indefesas. Mas ao mesmo tempo, ainda tem pessoas que absorvem culpados quando colocam o dinheiro em cima da mesa. Pois toda forma de visão é somente degradação. Onde andar pra frente nos obriga a largar a mão do próprio irmão. Então não diz que não. Hoje abre seu coração, mas abre o coração e entregue um único perdão. Pois lágrimas escorrem junto às águas de uma pia. E eu deixo a pergunta a vocês. As lágrimas que sufocam, são diferentes das que aliviam? Pai Gris, drop me through love.